E agora com vocês, em nome de Caolim Potiguar, a melhor banda de baile do Brasil, na primeira festa do Orkut, Banda Feras! Sejam bem-vindos a curtir o nosso show! Olá, Big Green! Vamos lá, galera esperta, curtir o nosso show! Simbora! Sai do chão! Set me free! Set me free! Set me free! Set me free! Uhul! 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 Verás! Uhul! Vamos sair do chão, galera! Uhul! Uhul! Amém. 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 Yeah Esse é o Mano Apera São Vitor pra você Alô, Sanchinho, Sanejo A banda do Lá Vivo Sometimes I feel like I'm going down Feeling that pressure is pouring down And I'm feeling no way to go Don't you worry, I know you're gonna rise Rise, rise, rise Keep on rising, rise, rise, rise Yeah 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 We're gonna rise, rise, rise Keep on rising Vamos sair do chão, minha galera Simba We're gonna rise, rise, rise Keep on rising Rise, rise, rise Keep on rising Rising, rise, rise Rising, rise Rising Uh 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 Essa é Brasília ao pé do chão Pra ficar bonito Sobre a mozinha lá no céu, galera Brasília, palma na mão E agora Todo mundo saindo do chão It's potential and possibilities Don't need a crystal power and crystal probability To get to take your home to all that shouldn't be Can't be my worries just to get the world it's best to be One shot, I'll dig it, but I'll give it a try Sleep it now, the villain, though I'm alive But I won't try, we're gonna turn it back around It's potential and possibilities Don't need a crystal power and crystal probability To get to take your home to all that shouldn't be Can't be my worries just to get the world it's best to be One shot, I'll dig it, but I'll give it a try Sleep it now, the villain, though I'm alive But I won't try, we're gonna turn it around And around, and around, and around, and around One shot, I'll dig it, but I'll give it a try Sleep it now, the villain, though I'm alive But I'll give it a try, we're gonna turn it around And around, and around, and around, and around Uh, essa é a banda Pena Sal, vivo pra você, Loreminha Picoi CINOSO CINOSO Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver In a life Baby, you remember In a weeks, and the beats We shall be away Joga, joga, go, go, go Refleiras ao vivo pra você curtir Quero ver, glórias de gênero Quero mix, quero mix E tipo furo é de gênero Na, 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 na Na, 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 na Hey, big queen! Quero ver Pouco dentro do gênero Que ele saia em dique Todo perfume que ele Na, 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 na Na, 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 na Quero ver Brilho de tuas almas E a beça pela luz Não dá pra querer bem assim Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Se a pepe inteira tem Se a pepe inteira tem Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na E a galera de pico e sai o som e joga a mão pro sol E a galera sabe o som e joga a mão pro sol Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ela simplesmente acontece, que a gente tem que cumprir nele. Cadê o grito da galera de Picuí? E aí, Picuí, vamos dançar. Galera do Saco de São de Paredes, aí presente, hein? Chances de Deus, que é bom não, Pico. Um grande abraço ao mundo aqui presente. Vamos dançar, vamos dançar, senhor. Amigo, é uma loucura, tô vivendo uma aventura castigada pelo amor. Um labirinto sem saída, um chuveiro se converte em tanta dor. Vivo um triângulo. Amigo, a relação com minha mina nunca foi espiriflor. Mulher perfeita, toda uma beleza, amiga, luz do ar, boa dor. A minha vida tem cor, tem cor. Amigo, ela só quer me encontrar a escondida alimentando. Esse amor, mesmo sabendo que no fundo tem a mão, eu quero ser seu protetor. Vivo um triângulo. E aí, irmão, tu tem que lutar. Você não sabe um terço dessa confusão. De volta, eu tenho que lutar por amor. Não, não, não. Você dá isso, por favor. O marido dela não manda em seu coração. Você não sabe um terço dessa confusão. Irmão, tu tem que lutar por amor. O marido dela não manda em seu coração. Você não sabe um terço dessa confusão. De amigo pra amigo. Conte tudo, não esconda nada. Amigo de verdade, conta tudo. É. Vamos comigo, é sacaria, hein? Galera vai cantar. Vai se apaixonar. É banda fera. Sai comando! É. Vou te dar uma ideia. Amigo, foi mal. A minha atitude foi irracional. Me sinto animal. Fora da lei. Cada tentação que eu não aguentei. O papo é reto, não vou te enganar. Sou arrependido, não dá pra voltar. Amigo, eu confesso, faça o que quiser. Amigo, perdão. Eu saí com a tua mulher. Não, por quê? Eu saí com a tua mulher. Eu saí com a tua mulher. Eu saí, 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 saí. Que Deus te perdoa e eu não vou perdoar. Que bom, ele não te pôs no meu lugar. Já vi que tudo era mentira quando ela me dizia que... E abra mais dias, se encontrar com suas amigas me encantou. Você e ela numa cama fazendo amor. De Ilha Bela Salvador, quantos lençóis ela sujou. Dispensou nós. Amigo. Fala pra ele. Que mais sofre com tudo isso. Sou eu. Abraço nas patodinhas. Seria um amigo pro fantasma. Dá um pedaço. Perdão. Jaga a mãozinha no céu. Bate na palma assim, ó. Essa é a nossa versão. Beijo pelo amigo. O Acácio e sua namorada. Sanei, né? Um abraço na sua versão. O DJ Sanei. Sanei. Manda ao vivo. Manda feras. Oba. Vamos dançar. Vamos curtir. E aí, Tony. A Mãe Lelo. A turma toda. Um abraço a vocês, né? São especiais. Vamos dançar. Vamos dançar. E aí, chão de cerveja, nosso amigo, mais que especial, direto de paredes pra todo o Brasil, hein? Só quem grava, né, chão? Que a menina dos meus olhos não me venha me acomodar. Adeus, eu peço. Que eu sou a minha casa com alegria e muita paz. Adeus, eu peço. Que você fique comigo e não me deixe mais de minha vida. Adeus, eu peço. Que pra dificuldade sempre encontre uma saída. Adeus, eu peço. Pelos dias que teremos e as noites de paixão, amor. Adeus, eu peço. Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos. Adeus, eu peço. E agarra não derrama o sangue dessa gente inocente. Adeus, eu peço. E o bem caia por terra e o mal se faça presente. Adeus, eu peço. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida, amor. Adeus, eu peço. Que se eu morrer, que seja de amor e que meu amor seja todo seu. Iluminando a nossa paixão, todos os dias. Adeus, eu peço. Que se eu morrer, que seja de amor e que meu amor seja todo seu. Iluminando a nossa paixão, todos os dias. Adeus, eu peço. Pelos dias que teremos e as noites de paixão, amor. Adeus, eu peço. Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos. Adeus, eu peço. Que a guerra não derrama o sangue dessa gente inocente. Adeus, eu peço. Que o mal caia por terra e o bem se faça presente. Adeus, eu peço. Um minuto mais de vida pra se dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra se dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida, amor. Adeus, eu peço. Que eu morrer, que seja de amor e que meu amor seja todo seu. Iluminando a nossa paixão. Todos os dias, adeus, eu peço. E se eu morrer, que seja de amor e que meu amor seja todo seu. Iluminando a nossa paixão. Todos os dias, adeus, eu peço. Por essa cidade toda de Picuí. Que Deus abençoe sempre. Adeus, eu peço. E que banda fera sempre volte e represente a festa do Arcute. Adeus, eu peço. A todos os amigos mais que especiais aqui pra gente. Adeus, eu peço. Que a alegria permaneça no Brasil. Que eu morrer, que seja de amor e que meu amor seja todo seu. Iluminando a nossa paixão. Todos os dias, adeus, eu peço. E se eu morrer, que seja de amor e que meu amor seja todo seu. Iluminando a nossa paixão. Todos os dias, adeus, eu peço. Um abraço especial pra Nilson Matos e a turma da elite musical e presente. Vamos simbora! Se joga! Tira o pé do chão! Mas o Brasil canta e a tristeza vai. A galera vem. Sai do chão! Vamos nessa! Chances, beleza! Vamos ao vivo! É problema, ali na, é problema, é solução. A galera se ajuda pra fazer um fulcão. A banda feras arrastando, a galera vem curtir a vida agora. Porque se não já era, tem gente de tudo canto, gente de tudo canto. Aqui só a alegria tá cantando, tem lugar. Todo mundo balançando, balançando, me mandou. Solta a voz do coração e vem cantar esse enxão. Mas o Brasil canta e a tristeza vai. A galera vem. Oh, 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 oh. Mas o Brasil canta e a tristeza vai. Oh, 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 oh. É tão bonito quando chega o carnaval. Na pipoca ou no bloco, alegria é geral. Suor e cerveja, carnaval em Salvador Atrás do rio elétrico, encontrei o meu amor Tchá, 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 é na palma da mão Tchá, 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 é na palma da mão Salvador, Bahia, Brasil, já é carnaval, vem daí meu irmão Tchá, 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 é na palma da mão Tchá, 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 é na palma da mão Salvador, Brasil, é em carnaval, vem daí meu irmão Alô Flávio, valeu Flávio Xizau FM, gravando ao vivo Dá-lhe cama! Reculando na mina, recolando no sol A galera se agita pra fazer um musulcão A banda fera tá arrastando, a galera vem curtir a mina agora Porque se não já era, tem gente de todo canto Gente de todos os lugares Porque só alegria, tudo que não tem lugar Todo mundo vai naçando, vai naçando, tem montão Toda voz do coração em pé curtir a mina agora Mas o Brasil canta E a licença vai, a galera vem E a licença vai, a galera vem Oh, 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 oh Mas o Brasil canta, e a licença vai, a galera vem Se joga, se joga Eu vou te convidar, meu bem Uma peça genial Carnaval total É de setar a idal Eu vou te mostrar Eu vou mandar o meu recado Para você ver Vai! Vai descendo Vai rezendo Vai subindo Vai subindo Vai descendo Vai descendo Vai resolu E joga lá no céu E joga lá no chão E joga lá no céu E joga lá no chão Jura o pé do chão! Joga! Tiqui, 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 tiqui E aí, Gabi? Agora todo mundo até o chão Vai descendo Vai descendo E vai subindo Vai subindo Até o chão, até o chão, até o chão, vai! Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Cadê o grito das gatinhas? Tiqui, 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 ô! Alô, comando, traduções! Vai! Vou desenhar o abraço do céu Folhinha de papel Aquela nuvem de algodão Eu vou pegar meu avião Eu vou pegar meu avião Ver o sol brilhar A chuva que cai no sertão Faz bater Dentro do nosso coração Pega na cintura agora Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo E joga lá no céu Joga lá no chão Joga lá no chão E joga lá no céu Joga lá no chão Joga lá no chão Simão! Alô, comando até! Vamos jogar, vamos jogar! Alô, seu xiu, seu 10! Grave pro Valvivo aí, moral! Ei! Cisão! Vai dar um abraço aí, ó O Hilton Pieira Valeu, quer dar abração Tamo do Pico Iolari Valeu, quer dar abração Vamos nessa? Mais sucesso, hein? Não para, não para É pra dançar Vai! Olha a pisadinha da banda feras Uh! Quero ver agora Ô! Tá ali Fala! Ô! E a banda feras chegou Ô! 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 E a galera gritou Ô! Ô! E vem comigo dançar Ha! 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 Roar pra roda, menina, que ela vai Ela vai dançar 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 E ela vai descer 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 E a galera se agita Quando o feras passa Agita tudo Agita, abraça Venha comigo Eu vou lhe mostrar Abra a roda, menina Ela vai dançar Ela vai dançar E ela vai dançar E ela vai descer Ela vai descer Ela vai desce com a chota, vai! Ela vai descer E a banda fera chegou E a galera gritou Vem comigo dançar Vou abrir a roda, dança picuí E ela vai dançar Ai mamãe, ela vai dançar Ela vai dançar E ela vai descer Ela vai mexer Ela vai descer Ela vai descer Ela vai mexer Ela vai descer Quando o fera passa A galera balança Dança rapaz Menina, criança Vem comigo Que eu vou me coxar Abra a roda Dança, mochota, dança, vai! E ela vai dançar 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 Galanta abraça, que venha comigo Eu vou lhe mostrar Abre a roda, menina, que ela vai Ela vai Ela vai dançar, ela vai dançar, ela vai dançar E ela vai nascer, ela vai nascer Ela vai nascer, ela vai mexer Ela vai nascer, ela vai mexer Alô, Charlene, prego, aquele abraço Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela Pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa nojenta É pedora entrar É voadora Pisa, pisa, pisa na barata 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 Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela É bom demais, eu tô com medo dela Eu tô com medo dela Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela Eu tô com medo dela Então vamos pisar na bicha Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata 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 Vamos jogar, vamos beber Simbora E a minha moçada Chega mais Homem do doce doce Se vai tomar uma chuchu comigo Vamos tomar aquela branquinha Vamos tomar aquele usquinho Vamos Você vai comigo Tomar cachaça Quer dançar comigo? Sobe Bora com o Marcos Alô Marcos Vamos cantar Vamos tomar todas agora Simbora Vamos beber Cachaça 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 Simbora Vamos tomar Cachaça 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 Vamos tomar o que? Ga-sa-sa 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 Diguei, Jean Carro, Zanita, assim, para mais Swing aí, meu filho Agora vamos misturar, hein, Simba? Vamos tomar o que? O isque 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 Aí, vamos tomar a montilla Montilla, 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 montilla Hoje eu vou sair, vou lá pra picoir Vou com minhas amigas, vou comemorar Amando pedras, bota pra quebrar, se liga aí, galera que vamos tomar Vamos tomar Ga-sa-sa 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 Quebra aí, meu filho Ga-sa-sa 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 Agora, bota-se, eu vou com as meninas, vai Vamos beber Ga-sa-sa 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 Segura aí, bota, galera, vai Vai, vai Pro swing, vai Valeu 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 pelo swing aí, viu Ui, mamãe Simbora Me chama de my love, negona Me chama daqui Como é que é? Joga a mãozinha pra cima Quem tá apaixonado vai cantar com a gente Comigo assim, ó Me chama de my love, my love, my love Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já estou ficando louco Me mata de prazer Eu sou o cara Eu sou metido a gostosão E a galera Me conhece com o doidão E numa rocha Elas fazem confusão Mas é só você Eu me engatar no coração Eu sou Tira a gostosão E na galera Como é que é? Eu conhece com o doidão E numa rocha Ela só tem confusão Mas é só você Eu me engatar no coração Me chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já estou ficando louco Me chama de my love, my love, my love Me chama de my love, my love, my love, my love Me chama de cachorro, já estou ficando louco Eu sou o cara Eu sou metido a gostosão E a galera Me conhece com o doidão E numa rocha Elas fazem confusão Mas é só você Eu me engatar no coração Eu sou metido a gostosão Ela me conhece com o doidão E numa rocha Elas fazem confusão Mas é só você Eu me engatar no coração Me chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de my love, my love, my love, my love Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já estou ficando louco Ao vivo, ao vivo, ao vivo É, sucesso Assim Seguinte, ó Essa aqui que nós vamos tocar agora Eu vou cantar e quero ver a galera respondendo pra mim Tem que responder, tem que responder essa aqui Foi sucesso por onde a gente passou no carnaval E a galera já tá cantando assim, ó Vou começar Vamos ensaiar uma vez Depois eu quero ver a voz de vocês cantando e respondendo Duas almas se encontraram No portão do cemitério Oh, mas que alma vagabunda Que vem de trás do quadro sério Se o japonês irá se chanhar Que com salme são pica Pegou a taça e agarrou lá E foi tomar banho de bica Se o japonês irá se chanhar Comia peixe, piraram o cu E que na luta ele desfuda E começou tudo de novo Chimba Palmas se encontraram No portão do cemitério Oh, mas que alma vagabunda Que vem de trás do quadro sério Se o japonês irá se chanhar Que com salme salpiga Pegou a taça e agarrou lá E foi tomar banho de bica Se o japonês irá se chanhar Comia peixe, piraram o cu E que na luta ele desfuda E começou tudo de novo O Jean, vai Jean Tá E tuas almas se encontraram Do portão do cemitério Oh, mas que alma vagabunda Que vem de trás do quadro sério Se o japonês irá se chanhar E com salme salpiga Pegou a taça e agarrou lá E foi tomar banho de bica Se o japonês irá se chanhar Comia peixe, piraram o cu E que na luta ele desfuda E começou tudo de novo Galera do seu curtição De baleias Valeu, meu irmão Vamos fazer um som, hein Cantar uma comigo Vai cantar uma hoje Vamos fazer um som, hein Valeu, meu irmão E que na luta ele desfuda Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Fala pra mim que sua é um verdeiro Sua é uma sonha, vai Vou fora, se é pra me enganar Cai fora, não dá mais pra ficar Vou me ensinado, nunca apaixonado por você Se é um sonho, vença na boca Sempre te amei e você nunca deu valor Sempre fui fiel ao nosso amor Porque me iludiu, me iludiu, me enganou Me trocou por outro e nem sequer me avisou Ah, não dá pra ficar desse jeito Você não tem esse direito de ferir meu coração Ah, não sei que tem os meus efeitos Mas sinto que você está querendo é acabar Nossa paixão Vou fora, se é pra me enganar Cai fora, não dá mais pra ficar Vou me alucinado, nunca apaixonado por você Ei, tô fora, não dá pra me enganar Cai fora, não dá mais pra ficar Vou me alucinado, nunca apaixonado por você Sempre te amei e você nunca deu valor Sempre fui fiel ao nosso amor Por que você mentiu, me iludiu, me enganou Me trocou por outro e nem sequer me avisou Ah, não dá pra ficar desse jeito Você não tem esse direito de ferir meu coração Ah, não sei que tem os meus efeitos Mas sinto que você está querendo é acabar Nossa paixão Vou fora, se é pra me enganar Cai fora, não dá mais pra ficar Vou me alucinado, nunca apaixonado por você Vou fora, se é pra me enganar Cai fora, não dá mais pra ficar Vou me alucinado, nunca apaixonado por você Tô fora Tô fora Quem tá apaixonado, aí? Quero ver a galera se apaixonar, sim Toco um dia e noite vem E sou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz E se siga sem ninguém, sem ter alguém E se ama mais Hoje espero Hoje espero Sou isso, mas sim Preciso ao meu redor Como a nuvem Como a nuva e o sol Chegar Chegar Como a nuva e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sou isso, sim Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Que o amor tá dentro do bem Não me esquecendo, não me esquecendo Como a lua e o sol Que o amor tá dentro do bem E se siga sem ninguém, sem ter você, meu bem E se siga sem ninguém, sem ter você, meu bem E se siga sem ninguém, sem ter você, meu bem Quero viver ao teu lado, amor Pra sempre eu quero respeitar-se Que me completa Meu amor, você me faz tão bem Tantos momentos Quis ver por um grande amor Muito chorei, tive medo Da solidão Mas amor, você me apareceu Que bom Você surgiu pra mim fazer feliz O seu amor me dando felicidade Eu te amo e quero lhe dizer Você pra mim é mais que tudo Tantos momentos Tantos e mais eu quero estar E se satisfazer Te prometo Não vou te deixar jamais Nem mesmo dos sonhos Você surgiu pra mim fazer feliz Me dando seu amor me dando felicidade Eu te amo e quero lhe dizer Você pra mim é mais que tudo Eu te aceito Quando quiser caso com você Se dou minha mão Isso é tudo Que posso querer Viver ao teu lado, amor Isso é tudo Me mandou você Que veio pra mim dar amor 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 Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Nem morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você E você pra mim Vou reacender as chamas e a paixão Mandar embora essa princesa Essa solidão Vou gritar que te amo E o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo De noite estou chorando Tenho saudade de você O teu nome eu chamo E diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Eu sou curio de lado E assuma quem me ama Que as coisas não vão indo bem Que tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está presa em nosso peito Chances e CDs Levando tudo ao vivo Eu não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você Você pra mim Vou reacender as chamas e a paixão Mandar embora essa tristeza Essa solidão Vou gritar que te amo E o mundo vai ouvir Essa galera linda vai cantar comigo Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você O teu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma quem me ama E tudo isso vai do bem E tudo que está passando Você está passando também E a chama do amor Está viva em nosso peito Vou gritar que te amo Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Por saudade de você Saudade de você O teu nome eu chamo Diz o que fazer Tá doendo Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o meu, deixa o meu, deixa o meu 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 Que me ama Que as coisas não vão indo bem E tudo que está passando Eu tô passando também E a chama do amor Está viva em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Não acredito que você já me esqueceu Não acredito que você já me esqueceu Verá Nosso amor ainda está vivo Não vou Namor meu, namorou Verá Um abraço para o Hildo Gravações Nosso amigo Da Cisão FM Obrigado por tudo Meu amigo Damião Da Caolim Potiguar Comando, produção, cheio presente Vai pra vocês, Zé Só se calma bom Quem sabe cantar essa, senhor Não ligue se eu lhe perguntar Vem lá se estressar Se eu quiser saber Qualquer aonde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer Tanto pegado no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas onde fica o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama Cuida E comando Você é uma negra no forró Aí, meu irmão Vamos embora Vai Olha minha banda fera Essa é a moral de Rubinho do Norte Eita, que uma boa Vamos dançar Vamos se apaixonar Não ligue se eu lhe perguntar Nem pra se estressar Se eu quiser saber Com quem é onde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer Tanto pegado no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas onde fica o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama Eu vou te rastrear Ei, não é ciúme Confio em você Vou dar cemba onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou te apresentar Toda hora que você quiser Sem me chamar Eu vou e fico pra fazer amor Eu lavo tudo, tudo E vou anudar Mas onde fica o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora Em todo momento Você não vai me duvidar Do meu sentimento É lhe dar inveja Tanto amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora Em todo momento Eu sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber Você tá pensando em mim Alô, Sérgio Alô, Sérgio Alô, Sérgio Vem cantar Você aqui comigo Não liga se eu lhe perguntar Nem vai se estressar Se eu quiser saber Alô, quem é onde você tá Alô, quem é onde você tá E agora leva o nário O que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai a luta Mas não desce do celular Eu vou te rastrear Alô, quem é que ama Eu vou cuidar de você Eu não é ciúme Confio em você E vou estar sempre Onde você estiver E ver se estando ausente Eu vou e se apresento Toda hora que você quiser Se me chamarem por isso Vou pra baseira Por outro lado Tudo, tudo em boa luta Mas não desce do celular Eu vou te rastrear Por quem é que ama Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora Em todo momento Você não vai lá Duvidar do meu sentimento É de dar inveja Adriano, vem cá Vem cá, Sérgio Vem cá, Sérgio Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora Em todo momento Eu sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber Se tá pensando em mim Olha o checheche Olha o checheche Vai, vai, ei Eita Tá de carnau Vem cá, Sérgio Vem cá, Sérgio Bora, caminhão Alô, juntos com a melena, namorador Vai Tomando o saco de sal Comando produções Comandando tudo Ora, me tô apaixonado Pensando em você Porque me deixou Sozinho a sofrer Agora que deixei Eu não agarrou Te largar Você na minha vida É primeiro Porque eu tô Apaixonado Pensando em você Porque me deixou Sozinho a sofrer Agora que deixei Nunca vou me largar Você na minha vida Em primeiro lugar Eu quero você Todinha pra mim Eu quero você Sozinho Eu quero você Todinha pra mim Eu quero você Duasinha pra mim Só pra fazer o Tchê 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 T Valeu, cadê a patocinha? Alô, Damião, alô Fala que tô emocionado e pensando em você O que me deixou sozinho a sofrer Agora que te acer, nunca vou te largar você Na minha vida, em primeiro lugar Tô emocionado e pensando em você O que me deixou sozinho a sofrer Agora que tá cheio, nunca vou te largar Você na minha vida, em primeiro lugar Eu quero você, um pouquinho pra mim Quero você, a sozinha pra mim Eu quero você, todinha pra mim Eu quero você, duazinha pra mim Só pra fazer o TGT Vamos nós, Palmeiras TGT, amor, você TGT, 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 TGT Só quero, eu quero fazer o amor TGT, 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 TGT Vamos ver essa porra E aí, Valencio, aí é Galeno Vamos ver essa porra E aí, Valencio, aí é Galeno Olha aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Por favor, não pense que é ousadia Por favor, não pense que é sacanagem Tô falando do meu coração Porque ele tá batendo de verdade Só de te ver eu fico arrepiado Meu coração tá batendo acelerado Estou apaixonado de montão Ponte a mão aqui, seguindo o meu coração Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui Cheira esse cerveja Escafando ao vivo E aí, DJ Galeno Olha aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Por favor, não pense que é ousadia Por favor, não pense que é sacanagem Tô falando do meu coração Porque ele tá batendo de verdade Só de te ver eu fico arrepiado Meu coração fica batendo acelerado Estou falando do meu coração Mas a mão aqui, seguindo o meu amor Eu disse pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Eu disse pega na cabeça Pega no bumbum Pega na cabeça Pega no bumbum Cabeça, bumbum Cabeça, bumbum Cabeça, bumbum Cabeça, bumbum Pega na cabeça, pegue no compasso Pra benchmark, né em cima Pra benchar ou paul, na mesa, na mesa, na mesa Quando se pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Eu disse pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui Não liga, mas não quer me ouvir Tá de mal comigo Mas o homem olhou pra mim Tá de mal comigo Diz que não quer me ver Tá de mal comigo Ela quer me ver sofrer Tá de mal comigo Será que é um castigo Que ela quer me dar Sempre conta um motivo Pra gente brigar Pra me contar um amigo Essa é uma vez Se ela não confia em mim O que é que eu vou fazer Eu vou pra rua Vou pra balada Ela me segue Mas a vida eu tô bolada Eu bebo todas De olho nela Tá de mal comigo Mas eu tô vivendo com ela Eu vou pra rua Vou pra balada Ela me segue Mas a vida eu tô bolada Eu bebo todas De olho nela Tá de mal comigo Mas eu tô vivendo com ela Não liga, mas 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 não liga. Se me encontrar com as amigas sempre um auê Se ele não cumprir em mim, o que é que eu vou fazer? Vá pra rua, mulher! Eu vou pra rua, vou pra balada Ele me segue com os amigos, sou bolada Eu bebo dona, te olho nele Pra cima comigo, mas eu tô subindo com ele Eu vou pra rua, vou pra balada Ele me segue com os amigos, sou bolada Eu bebo dona, te olho nele Pra cima comigo, mas eu tô subindo com ele Não quero motivos pra brincar Sei que essa raiva vai passar Torinha, mas eu tenho que ouvir Traz o mal comigo, mas o sonho olhou pra mim De seguida quer me ver Ele quer me ver sofrer Torinha, mas eu tenho que ouvir Traz o mal comigo, mas o sonho olhou pra mim Traz o mal comigo, de seguida quer me ver Ele quer me ver sofrer Traz o mal comigo É uma situação imensa Poder cantar com a voz das peras É um sonho realizado É um sonho realizado Travou o show de CD Moçadelas de Varelas, mandando presença Valeu, Sérgio Sou, sou, sou Eita, Sérgio Oi, Sérgio Oi, Sérgio Te pedi pra me levar a sério Construir palácios e caseros Esperei muito tempo antes Te pedi Me pedi Tomando o mal inteiro Descobri Todos os seus segredos Desenho o mal Leva você, meu bem A gente se conheceu na escola Eu pegando onda Você jogando bola Você era modelo Eu adorava dançar Praia, cinema Crescinhas no ar Se dá, 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 dá Eu sou doutora Tá conflindo seu calor Quando for o meu beijinho Esse meu mal Quer brincar Se esconder No escurinho Aí você Me tirou o coração Se dá, dá, dá Eu sou doutora Tá conflindo seu calor Quando for o meu beijinho Esse meu mal Quer brincar Se esconder No escurinho Aí você Me tirou o coração Minha amiga Márcio Você acha Adoro você, amiga É fera É fera É fera É fera É fera É fera A moral 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 E aí Te meti Que me levasse a sério Construí Palácios E caselos Esperei Muito tempo Antes De ter Li Bebi Teu manual Inteiro Descobri Todos os seus segredos Eu sei O mapa que me leva A você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda Você jogando bola Você era modelo Eu adorava dançar Praia, cinema Se assim Anjo Lula Se tá Dando onda Eu sou doutora Tá com frio E seu calor Quando for Eu vou Peixinho Em sua mão Quer brincar Se esconder No escurinho Em você É só pedir o coração Se tá Dando onda Eu sou doutora Tá com frio E seu calor Quando for Eu vou Peixinho Em sua mão Quer brincar Se esconder No escurinho Em você Peixinho Nem tinha o coração Se tá Dando onda Eu sou doutora Tô convidando a galera Pra ligar no salão Chegou aqui Manda-feira Começou Manda-feira Começa a tocar Meu corpo Se pra dançar Não quer mais parar Uma nova dança Eu vou te Pra todo mundo louco Eu também vou brincar Manda-feira Começa a tocar Meu corpo Se pra dançar Não quer mais parar Uma nova dança Eu vou te mostrar Pra todo mundo louco Eu também vou brincar E aí, Bunga! Maneja ilusão E aí, Bunga, meu filho Joga! Tô convidando a galera Pra entrar no salão Pra entrar no salão Chegou aqui Manda-feira Começou a produção Manda-feira Começa a tocar Meu corpo se balança Não quer mais parar Uma nova dança Eu vou te mostrar Pra todo mundo louco Eu também vou ficar Manda-feira Manda-feira Eu também vou brincar Meu corpo se balança Eu também vou brincar Não quer mais parar Uma nova dança Eu vou te mostrar Pra todo mundo louco Que a Neide vai ficar Manda-feira 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 Saiu pra barriar Sabe na que hora Dei, baiota A menininha Ficou na cara E só sabia falar Oh, menininha Cadê seu pai? Não, chão Não, chão Oh, menininha Cadê seu pai? Não, chão Não, chão Oh, menininha Cadê seu pai? Não, chão Não, chão Oh, menininha Cadê seu pai? Senta bem Com o chão Deixa eu mandar um abraço A minha amiga Franci Valeu Franci Aquele abraço, meu irmão Obrigado pelo carinho Com o bãe do sol Já adiando Valeu, Briana Valeu, barração Valeu, barração Valeu, barração Valeu, barração Sim, sanês Alô, montaria Pra você é essa O meu vizinho Quebra, rapada e queira Rapada e queira De que só vivia Na meia do papo A minha filha Uma menina danada Que não parava Não parava de falar O pai dessa menina Saiu pra barria Sabe na guionas Ele bateu em vontade A menininha Jornal E só sabia Oh, menininha Cadê seu pai? Não, chão Não, chão Oh, menininha Cadê seu pai? Não, chão Não, chão Oh, menininha Cadê seu pai, hein, mamãe? Não, chão Não, chão Oh, menininha Cadê seu pai? Já falei Oh, menininha Joga Levanta a pedra Salve Abraça tudo Dos cataputas De banana Ei, o boy Perigo Um abraço Valeu, me rei Ei, comando Seu maneiro Seu maneiro do borró Essa aqui é bem Quem botou a chapinha no cabelo Vai chover, vai chover Eu não gosto Cuidado do chapinha Cuidado da chapinha Simora Alex Seu pai Alô, seu pai Muita mulher E nem coisa Descimela Quando cuidar Com a beleza Vale a pena Passaram É sem os peros Anjas e cabelo Essa falta Tudo de beleza Vem inteiro Mas é no dia Da desculpa Que elas se vão especial E se faz Uma chapinha E nem coisa Capiada Nossa linda Passada Isso Cabelo Encolheu Arrumada 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 Seu pai Puxa Deixa isso Tem primeiro Seu pai Tá nem com a foda e com o tigreiro O que elas querem é ficar maravilhosa Porque eu não sou da paneta no cabelo Isso eu tô, cabelo encolhenta Isso eu tô, cabelo encolhenta Isso eu tô, cabelo encolhenta Toda mulher que é coisa de cinema Todo cuidado que a beleza vale a pena São unhas e os pelos, unhas e cabelo É só produto de beleza o tempo inteiro Mas é gordinha da escola que elas ficam estressadas Mas é que se passa uma sominha e a força da viada Não sai nem na calçada Isso eu tô, cabelo encolhenta Isso eu tô, cabelo encolhenta Isso eu tô, cabelo encolhenta Arrumada, arrumada, arrumada Arrumada, arrumada, arrumada Arrumada, arrumada, arrumada Arrumada, arrumada, arrumada Ei, papai! Assim eu gosto muito Eu adoro Muito Alô, Alex, meu filho Deixa eu te chupar Pelota E aumenta aí o meu retorno Vou pra série Isso eu Você pode até chorar De joelhos sem clorar Eu não vou voltar atrás Da minha decisão Eu jurar amor Para que você não me engana mais Me anotei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos sem clorar Eu não vou voltar atrás Da minha decisão Em que o mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Chega desse amor Umidade real Só vivi um sonho Que já foi real Em que o mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Você pode até me impedir Mas agora eu te dou Segura a bomba Eu sempre fui Tão fiel Você não pensou em mim Envolveu E mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita ainda ver Que de fato não dá mais Nem pra mim Nem pra comando Produções Em que o mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Chega desse amor Umidade real Só vivi um sonho Nunca foi real Em que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Você só me deu desilusão Agora eu te dou Eu vou partir pro seu próprio bem Eu vou partir pro seu próprio bem Eu vou partir pro seu bem Nossa vida tá partilhando o Brasil Porque na hora final vou aguentar Se eu sempre estive forçando Eu parei de lutar como num filme no final Juro verá certo O único que se faz tudo vai ser Tô tão perto Mas sem mim Eu tô pensando em você que me diz O que eu quero te dizer Me encarar Também que juntos estamos em te falar Mais uma vez eu te amo Valeu, meu! Arrasa, Luz! O que ela sai? O tempo que passamos juntos A vingar para sempre Intimidades, brincadeiras A gente entende Pra quem fala que namoro é verdade Eu digo, há muito tempo eu não sofri Eu quero crescer contigo Esse balacinho da rede Seu o céu é do lado O tempo fala quando eu tô do teu lado A noite chega e eu vejo os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu falo e faço desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Me encarar Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que eu te amo Eu te amo E eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Me encarar Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez Eu te amo Eu te amo Essa é nossa Essa é nossa Ai Diz em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Me encarar Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que eu te amo Diz em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Me encarar Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez Eu te amo As meninas aí As patotinhas Aquele abraço Seria pra você Vai Tira o pé do chão Minha galera Obrigado O sol já foi embora E o agito da rua chegou É mais uma noite de festa Dormir nossa como sempre Agito da barria Além do vagabundo Irá no meio da floresta Nossa paixão é fogo Papai já lhe chamou Não saia de menina e saia Que o bicho já pegou Tomar um golinho Não vai resolver Do jeito que ela gosta E ela vai querer E a minha clareira Que ela vai sambar É sambar com galope Dá pra ia ia A minha clareira Que ela vai sambar É sambar com galope Na Bahia Simbora 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 O sol já foi embora e a chito da rua chegou É mais uma doida e diversa, luminosa como sempre A chito da Bahia, lembrando o vagabundo Está no meio da floresta Nossa paixão é fogo Papai já me chamou, não saia de mina e saia Que o bicho já pegou, tomado um bolinho Não vai resolver, do jeito que ela gosta ela vai querer E abre a clareira que ela vai sambar É samba com galope da Bahia Abre a clareira que ela vai sambar É samba com galope e a mãozinha do céu comigo Simbora, simbora Simbora, simbora 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 Agora eu quero ver todo mundo tirar o pé do chão Joga essa mão no céu Pula Tira o pé do chão Simbora Tira o pé do chão 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 Ilumina essa manhã Joga no céu Sai do chão Sai do chão Vai, vai Tchau Tchau I have to go now I have to go now Tchau Tchau I have to go now I have to go now Tchau Tchau Valeu, França, minha amiga Sincera Tchau Eu queria brigar Eu queria brigar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora Tenho que ir trabalhar Eu queria levar Você no meu porta-lua Te dar um beijo de sol Um beijo de chuva Eu quero que você me queira em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu cabeceiro Eu quero que você me queira em seu cabeceiro Eu quero que você me queira em seu cabeceiro Quero ser o sol Que ilumina a sua manhã Ser o seu pra sempre Jonas vai Tchau Tchau A rética do chão A rética do chão Tchau Tchau A rética do chão A rética do chão Tchau Te quero Te quero Com a gente Te quero Agora e sempre Valeu Eu quero que você me queira em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu cabeceiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol Que ilumina Sai do chão Sai do chão Joga 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 Saca Tchau Cê na luz aí Paulista Tchau Tchau I have to go now, I have to go now Tchau, iê, iê, tchau I have to go now, I have to go now Tchau, iê, iê, tchau I have to go now, I have to go now Tchau Tchau, Vibuí! Tchau, Vibuí! Uma abraça que Deus quiser, valeu! Tchau, Vibuí!